E aí menor, se liga que eu vou te dar o papo, você tá prevendo o futuro, então adivinha a quantidade de peiteno que tem no meu saco Vem comigo, se liga no meu papo menor, agora você tá fudido, tu sempre acha que vai ganhar, como sempre tu vai se fuder Micael Schumacher só vai reinar quando o Ayrton Senna morrer, bate de frente no sapatinho, remissora sem seu caminho então menor Se liga no papo bolado, é um instilindo esse maluco, tá ligado parceiro, as caras pra dentro com relas de cu, o bagulho é meu, ele mata no kit Tu parece o Frank Steyer, mas que na caça nique, tua cara pra dentro eu vou pôr, bagulho é doido, pega na minha corda menor Se liga meu parceiro, eu vou falar, como que tu vai me gastar se tu foi farido pelo país e quis se matar Eu queria me matar, você tá fudido, eu não tivesse que fazer uma culpa, eu não tivesse acontecido Por que você vai morrer, deixa eu te explicar, o bagulho é louco, o Johnny vem pra te gastar Você falou, falou e não falou, nada com nada, por isso que eu chego pra fazer a improvisada Por que é no book na tele, é um minuto, chega um milênio e tenta vir pegar a TPL O bagulho é doido, porque o Johnny chega no freestyle pra matar na RIA P, a namorão Você ganhou 60, pode fazer a macumba que não me ganha, não adianta O bagulho é sério, deixa eu te falar, falou que me enganou 10 vezes, deixa eu te explicar Aê, mó vacilação, onde cê comprou? Qual padaria? Que sonho bom, hein? O bagulho é doido, você não vai me enganar Como é que o bagulho é doido, você não vai me enganar A namorão sempre vai ser trágico, quer me gastar logo você, ô pereba Do colega do padrinho mágico Ih, tá travando aí, tá assustando, faço bem, man E a agulha louca, olha só Aê Valeu por hoje Eu sou aí o Tonsena, você é o vacilão Eu te ganho no freestyle até se eu descer de carrinho de mão Um constructed no fundo que se caim com isso e caim com o governo no back E você é a babaca e você nunca vai me enganar Não adianta tu vir com esse flow escoto Porque cê sabe, mano, que pra mim tu já tá morto Você quer vir com esse flow falando merda sem pederastia Sua rima tá mais manjada do que rodar roleta lá no bode de companhia O bagulho é que eu sou um sonho pra mim Tu é criança demais Eu rimo até Amsterdão Com o nariz desse tamanho de confuso que não conseguiu aparecer no webcam Não adianta tu vir com esse flow escoto Porque eu sou um sonho pra mim E eu me fascinava Essa rima é muito fodida Eu rodei, ganhei testes Tu rodei, chorou, ganhei o jogo da vida Aê, vem geral Aê, vem geral Aê, vem geral Aê, vem geral Aê 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 Tu sabe que foi por causa de mim que tu começou a rimar Ta ligado, mano, na moral Se eu soubesse que tu é virão pro meu pulão Te chamava pra roda do turão Deixa vizinho pra mim, que é neguim Pra você ver pra me aqui, eu sou joelho só pra mim Você vem rimar ainda atrás da bag Tu me chamou a tua presente Disculpa se hoje eu sou o rei do dois Vai no seu ar, se tem pra mim, se tem pra mim, se tem pra mim Não vai ver a minha bala de ferroesa Re porra nenhuma, tu nunca comeu a princesa Eu não falo que a princesa Fala de gracinha, o rei não come a princesa O rei come a rainha Meu parceiro, traga um alvo Vou ter que te matar agora, tá a última previsação Mas meu parceiro, deixa eu te falar Tu não vai morrer, tua mina te traiu, tu quer se matar Por que você não se ganha e chega já pra te matar Porque você sabe, meu parceiro, tu te tá pôrbando O rei come a rainha e o povo da corte fica olhando Ei, ei, ei Já vi que o bagulho vai ficar doido de novo Já vi que o bagulho vai ficar doido de novo, certo? Para de querer aparecer, caralho, isso é câmera, porra Filma o gordo, filma o gordo Não Ele quer aparecer, velho Zoem ele no YouTube, zoem o Gaspari O Gaspari era hater, botei ele pra virar videomaker, era hater Sou o rei do tanque Ele que é o rei do tanque, ele é foda, né? Aí, rapaziada, bagulho é o seguinte Há quatro anos atrás a gente começou essa loucura Tava ele mais dez Hoje em dia nós somos, sei lá, quatrocentos, quinhentos Então, muito barulho, muito obrigado pra vocês mesmo, rapaziada Aí, veio o delegado, veio a polícia, veio o governo, veio os caralho Nós estamos aqui quatro anos, entendeu? Então, aí, pra todo mundo que desacredita Vamos fazer o seu dedão do meio aqui pra câmera do Gaspari Filma geral, Gaspari Filma geral Vai se foder, governo, filha da puta Agora, sem mais delongas, vamos julgar essa batalha Certo, o recado já foi dado E é o seguinte Ô, mano, mano Ô, 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 ô Galera, vamos prestar atenção aqui em mim pra gente jogar esse bagulho direito Orochi e Johnny Barulho, quem acha que o rei do tanque 2005 é o Johnny? Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho 2015, me desculpa Barulho, quem acha que o rei do tanque 2015 é o MC Orochi? Ô, 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 ô Aí, só pra confirmar Barulho e mão pro outro, Johnny? Barulho e mão pro outro, Johnny? Ô, 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 ô Oi, ô, ô Ei, ei, ei Ei, ei, ei Essa garação de ligar a caixa, mano, nem falei nada Por que que vocês estão batendo no cara? Rapaziada, eu tenho muito orgulho de dizer que o rei do tanque 2015 é o MC Johnny. Só sou muito bom. Parabéns, valeu por 10, valeu por 10, valeu por 10, valeu por 10. Olha aí, freestyle do campeão, quem quiser chegar, para lá fazer um freestyle, né, que liberado. Dois minutinhos aí, ó. MC Johnny, pesado, já sei queimado o pé, pode vir para lá para eu que você confiou em mim. Não aprende o papel e apanhar hoje, eu estou presente. Vou ter uma rapaziada aqui, o freestyle do campeão, hein, 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 hein. Dejero!